Gente, de café da manhã tô tomando isso, que é iogurte de baunilha que a gente comprou no Walmart com o Mertilo, porque a gente já tá meio atrasadinho pro parque Oi, oi pessoal, tudo bem? Hoje tô aqui no vídeo muito legal pra vocês, galera E bom, no vídeo de hoje eu tô aqui pra gravar um vlog no Animal Kingdom Bom, hoje é o aniversário do meu pai e a gente veio no Animal Kingdom pra comemorar, né, pai? E a gente tá entrando agora no parque, inclusive a gente tem que ficar junto com a minha mãe e com a minha tia, né? E é isso, gente Vamos pegar o mapa do parque agora Cara, eu acho isso muito legal Olha, tem de várias, várias línguas A gente vai pegar em português Você já pegou? Já pegou Tem o mapa do parque todo, todo, todo Eu queria muito ir lá na parte do Avatar de Pandora, porque é muito lindo E aqui tem todas as atrações, todos os restaurantes e tudo Enfim, como eu disse, hoje é aniversário do meu pai Então, eles, aqui na Disney, eles dão um pinho, vou até botar uma foto na tela Que é de feliz aniversário Só que tem em todos os lugares que você vai, eles te dão feliz aniversário E às vezes você até ganha coisa, sabia? Tipo, em restaurante Eu queria que meu pai se tasse com um negócio, mas ele não quer tudo bem, né? Precisa Precisa sim Só necessita Necessita Meu Deus do céu Eu tô muito... não, não dá, gente Eu tô muito feliz, assim Eu tô muito, muito, muito E hoje... agora a gente vai entrar na área de Pandora E eu vou em tudo hoje, assim Eu vou em todas as montagens, eu vou em tudo Gente, aqui com essa área de Pandora E olha que loucura Eu vou em tudo hoje, assim Gente, estamos na fila dessa atração aqui É Nave River Journey E a gente tá esperando pela atração E... é, eu tô muito empolgada, eu tô muito animada E é isso É, a gente tentou ir na outra atração Que era Avatar Splash Que é a melhor atração, assim, do parque, na minha opinião Só que tava com 4 horas de fila Então a gente veio pra cá E mais assim, pra tarde, que tá com previsão de chuva A gente vai tentar ir lá, que a fila vai estar menor Olha, tá só um pouquinho cheio a fila Daqui a pouco, ó, 5 minutinhos e a gente já chega Gente, já estamos chegando Tá vendo, ó, a fila Ali eu não sei se começa a atração Então você tem mais fila indo lá pra dentro Mas a fila já tá andando A gente tava lá no inicinho A gente andou tudo, tudo, tudo aquilo Agora a gente já tá chegando E eu espero que a gente consiga entrar logo Porque já passou uma hora de fila Estamos quase entrando na atração Meus pais estão aqui também E falta, eu acho que, uma pessoa só pra gente entrar E eu tô muito empolgada Amém 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 Amém. 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 Cara, que atração incrível. Incrível, incrível. Tô literalmente chocada. E agora a gente vai tentar ir numa atração mais final do parque pra ver se tem menos fila. Gente, comprou e ficou lá domingo. Eu vou comer agora. Entramos agora no show do Lion King, que é o show do Rei Leão. E graças a Deus a gente conseguiu entrar porque a gente acho que foi o último grupo que entrou, porque tinha muita gente na fila. Enfim, eu tô muito feliz. E daqui a pouquinho a gente vai no... Como é que é o nome do safari? É, Kilimanjaro. Kilimanjaro. E é isso. Cara, que show incrível. Gente, eu não coloquei todas as partes porque pode dar copyright no vídeo por causa da música. Mas, cara, que lindo, lindo, lindo. Sério, nossa. Eu tô apaixonada por esse show. Sério, vale muito, muito a pena. Se você vier, é imperdível esse show. Então, assim, o nome da atração é The Lion King Show. Não é isso, mãe? Ah, sim, mãe. Gente, estamos vendo o cardápio. A gente vai comer nesse restaurante aqui. Rarão, que é o nome, não sei se a gente fala. Mas a gente também ainda precisa do que a gente vai pedir. Oh, yeah. Acabou que a gente mudou de restaurante. A gente veio num outro que o nome é Dinosaurs, eu acho. E aqui tinha mais opção que no outro. Era muito simples assim. Frango, arroz com frango e tudo. Pronto, pegamos já a nossa comida. A gente pediu... Eu pedi esse que é hambúrguer com frango e batata frita. Meu pai pediu esse que é hambúrguer vegano com batata frita. E minha mãe e minha tia pediram essas saladas com frango. Inclusive, elas estão muito bonitas. E a gente pediu um copo de água e um refil, que pode pegar unsweeted tea, que é tipo chá sem açúcar, refrigerante e tudo. Tem todas essas opções. Ah, e tem vitamin water. Gente, isso daqui é muito bom. Mas enfim, primeiro tem que colocar gelo. Gente, agora nós estamos na fila pra tirar foto com a Margarida do Pato Donald. E ela tá com roupinha de Natal. Tá muito fofa. E eu vou tirar uma foto com ela. Minha mãe também, minha tia também. E, cara, tá muito fofinha. Tá vendo? Eu tenho toda uma decoraçãozinha de Natal. E ela tá ali. Tô muito feliz. A Margarida deu oi pro meu vlog. Então agora estamos indo na atuação do Nemo. Eu vou falar a verdade que eu queria ir no Everest, que é logo ali. Mas a minha mãe insistiu, queria vir aqui. Então a gente tá vindo. E depois a gente tem que torcer pra dar tempo de não montar o seu Everest. Acabamos de sair do show do Nemo. Achei muito bonitinho. Achei muito bonito, assim, tudo. E agora a gente tá indo pra Everest. Que a fila tá pequena, teoricamente sim. Comparado com as outras atrações. Que tá com 45 minutos. Então tô muito ansiosa por isso. Gente, olha isso que eu preciso. A fila normal tá 45 minutos. E a Lighting Lane tá 5 minutos. Tipo um papafila que você compra pra poder ir mais rápido. Cara, isso é dentro da fila. Olha que loucura. Isso aqui é como se fosse uma mina. Uma exploração de mina. E aí você tá aqui na administração dela. Que é o Tiberg. Entendeu? Como se fosse uma central de organização. Ou de uma mina. Ou de uma expedição de escalada. Ah, entendi. Tá vendo? Meu pai explicou. Cara, eu achei isso muito, muito incrível. Vamos lá. Please change money. Como se fosse uma casa de câmbiozinha. Ah, sim. Entendi. Gente, já é logo ali. A montanha russa. Meu Deus do céu. Tô surtando. Tô com medo. Mas ao mesmo tempo tô empolgada. Só que assim, eu não vou poder gravar pra vocês. Porque o meu telefone é novinho. E eu não quero que ele caia. Gente, olha a gente ali. Meu Deus do céu. Cara, que loucura. Que loucura. Assim, foi a loucura assim do dia. Nossa, gente. Eu queria ter gravado pra vocês. Mas eu ia soltar o telefone. Porque foi tanta... Senhor. Gente, olha que lindo como tá a montanha russa agora. Ela tá super iluminada. Olha ali, ó. Tá muito, muito linda. Olha como é que o parque tá bonito essa hora, assim. Tá lindo ali. Dá oi, pai. Aniversário e anjo do dia. Gostou do dia? Viemos comprar pipoca agora. E a gente comprou aquele baldinho ali. Não é o baldinho bonitinho e tal. Mas é aquele baldinho que você pode comer pipoca, tá vendo? Tipo, encher por muito barato. Enfim. Cara, olha o nosso baldinho e a nossa pipoca. Que lindo. Ai, tô muito feliz. Gente, eu não sei se tá dando pra ver. Mas a gente tá em Pandora novamente. A gente tentou voltar. Porque a gente achava que a noite ia estar mais vazio. E de fato tá. Só que a fila ainda tá muito grande. Então a gente não sabe se a gente vai conseguir entrar no brinquedo ou não. E outra coisa. Eu perguntei pra moça como fazer em relação ao fim de aniversário. E ela disse que é só você chegar em qualquer lojinha e pedir que os caras vão dar. E eu achei isso muito legal. E eu espero que a gente consiga. Gente, acabamos desistindo da fila porque tava dando os visões insanamente 4 horas. Então a gente agora tá indo numa lojinha de Pandora pra dar uma olhadinha. Depois a gente vai ir pra árvore, pra ver o show da árvore. E é isso, gente. Gente, olha aquele restaurante. Sério, muito incrível. Gente, já leva meu cabelo. Mas a gente veio do Starbucks agora. E eu pedi um cake pop de Natal, gente. Sério, olha isso. Que coisa fofa. Eu vou apanhar aqui, ó. Pra vocês verem. Cara, olha que bonitinho. É um cake pop de rena de Natal. E eu pedi também um pink drink, mas ainda não tá pronto. Enfim. Eu vou tirar foto e vou colocar no Instagram. Inclusive, gente. Se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir. Tá aqui na descrição, mano. Aqui, gente. O cake pop de Natal que eu achei ele super bonitinho. E ele veio nesse saquinho que eu achei super fofo. Sério? Muito fofo. Agora vamos tentar dar uma corridinha pra pegar o finalzinho do show da árvore. Que, assim, eu queria ver. Mas eu acho que a gente não vai conseguir. Não, enfim. Vai dar tudo certo. A gente vai conseguir sim. Porque, assim, é um show lindo que eu queria muito a ver. Música Não, mostra o seu pin, mostra o seu pin. Agora sim. Olha ela. Ah, que bonitinho. Quero ver você com esse pin, hein? Pai, que deu trabalho pra conseguir. Ah, o fim de aniversário. Ah. Música Enfim, gente. Foi com esse show final da árvore lindo que a gente vai encerrar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal pra quem ainda não for inscrito. E ativa o sininho da notificação porque vai ser vídeo todo dia aqui no canal. Até, assim, o dia 12 de dezembro, tá bom? Um super beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.